Diretoria de Ensino da Região de Mauá, Saeb, Sistema de Avaliação da Educação Básica, 23 de setembro de 2021. Somos a equipe de avaliação da Diretoria de Ensino da Região de Mauá, constituída pelas Supervisoras de Ensino, Adriana Oliveira, Gislaine Santos e Yolanda Souza. E pela equipe do Núcleo Pedagógico, Fátima Regina, diretora, Cristiane Sofilho, PCI, PCNP de Matemática, Sara Dias, PCNP de Química e Física, Silvia Neri, PCNP de Matemática e Thais David, PCNP de Língua Portuguesa, hoje nossa formação terá como foco o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, nossa pauta de hoje, nós preparamos aqui a contextualização sobre o Saeb e o IDEB, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da resposta ao item, TRI, também sobre a taxonomia de Bloom e dimensões do processo cognitivo, em Língua Portuguesa e Matemática, iremos falar com vocês um pouquinho sobre a escala de proficiência, daremos também um exemplo, tá bom? E em Ciências, falaremos das matrizes de referências e também, por fim, a gente vai fazer uma análise da série histórica do IDEB, ok? Pode passar, pode passar, Sara. Vamos lá na contextualização. Então, o que é o Saeb? Então, o Saeb, ele é o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a Níndio Teixeira, mais conhecido por nós como o INEP, e é um conjunto de avaliações externas realizadas para oferecer um diagnóstico na educação básica, no Brasil, né? O Saeb é um indicador que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Então, ele é o principal levantamento sobre a qualidade de ensino no Brasil. Pode passar, Sara. Então, aqui, os resultados não refletem a porcentagem de acertos de um aluno respondendo a uma prova, mas a de um conjunto de alunos respondendo às habilidades do currículo proposto, distribuídas em várias provas diferentes. O resultado se dá pela representatividade de um grupo de alunos como uma unidade dentro do sistema de ensino. Pode passar, Sara. Então, o IDEB, ele é calculado de forma a combinar dois indicadores muito importantes no que concerne a educação, a qualidade da educação no Brasil, né? Então, um deles é o aprendizado com o resultado do desempenho dos alunos no Saeb. E o outro é o fluxo escolar. Então, é as taxas contendo, né? As taxas de aprovação, reprovação e abandono. Esse levantamento é feito lá no conselho de escola, né? Então, assim, o IDEB, ele permite visualizar, a partir do equilíbrio entre o desempenho e o fluxo escolar se as escolas e sistemas de ensino estão atingindo as metas de qualidade definidas pelo plano de desenvolvimento da educação. E aqui, né? Temos, então, a portaria, né? 250, de 5 de julho de 2021, onde ela estabelece as diretrizes da realização do Saeb para esse ano. E aqui é só reforçando para vocês a data, né? Da aplicação. Eu sei que já, todo mundo aqui já está sabendo, né? Que é entre dia 8 de novembro e 10 de dezembro. Eu vou passar a palavra agora, Thaís. Oi. Agora, nós vamos falar um pouquinho da teoria da resposta ao item, né? Item é o nome tratado para as questões, ao invés de dizer questão ou exercício. Usa-se a palavra item baseado nessa teoria. Então, primeiro nós vamos passar um vídeo para vocês, e em seguida eu volto a falar, tá bom? Sara, você pode avançar, por favor? Meu nome é Gemima Girão, eu sou psicóloga e professora. E o tema de hoje é a teoria clássica dos testes versus a teoria de resposta ao item. Primeira diferença é que a teoria de resposta ao item, como o próprio nome já disse, ela leva em consideração item por item, e não o score total. Então, a teoria clássica dos testes, ela soma todas as pontuações e ela trabalha com essa pontuação total. A teoria de resposta ao item, não. Ela avalia item por item. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela não usa a curva da normal como seu modelo matemático para avaliar o seu score, tá? Ela usa uma outra curva que chama curva característica do item, que avalia cada um dos itens e verifica o quanto que este item faz referência à habilidade, à aptidão que você está avaliando, tá bom? Então, a curva característica do item, que a TR usa, ela diz o seguinte, que quanto maior a sua habilidade naquilo que está sendo avaliado, maior a probabilidade que você vai ter de acertar aquele item. E como é que a teoria de resposta ao item avalia isso? Eu peguei aqui um modelinho, que é o modelinho que o Enem usa para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o primeiro passo seria elaborar as questões. Então, você elabora vários, vários, vários itens. Ou seja, no caso do Enem, você elabora várias, várias, várias questões sobre os diversos testes. Aí, esse é o estudo teórico, tá? Então, quando você analisa a teoria, analisa tudo que está relacionado àquilo e aí elabora itens para aquilo. O que tenha é uma mistura coerente entre perguntas fáceis, médias e difíceis. Um atento, um aluno errou várias questões que foram consideradas muito fáceis e acertou algumas questões que são consideradas muito difíceis. O que a TRI entende? Bom, ele acertou questões que eram muito fáceis. Isso aqui era para ele ter acertado. Então, se ele não acertou as fáceis e acertou as difíceis, provavelmente isso quer dizer que ele chutou. Ou seja, que ele realmente não tem capacidade, que ele acertou as perguntas difíceis por um mero acaso. E aí, por isso, a nota dele é mais baixa. E uma outra pessoa, por exemplo, que talvez não tenha acertado perguntas difíceis, mas ela foi coerente, ela acertou todas das mais fáceis, acertou mais ou menos as medianas e acertou uma ou outra difícil, mesmo que tenha sido a mesma quantidade do outro, a nota dela vai ser maior, porque ela foi mais coerente. As questões mais fáceis ela acertou, a média acertou mais ou menos, enfim. Então, aí a TRI avalia a coerência das respostas e aí ele tem essa capacidade de descobrir se você chutou ou não. Espero vocês de volta no próximo vídeo. Até mais! Muito bem! Bem interessante o vídeo, ela é uma psicóloga. Depois nós vamos disponibilizar para vocês esse material que nós elaboramos e aí vocês vão poder rever. Então, nós trouxemos aqui uma síntese de tudo o que foi dito por ela. Então, a primeira coisa, essa teoria de resposta ao item, ela estima a proficiência, que é o desempenho dos alunos, como ela disse, é baseado na dificuldade de cada questão. Então, os descritores, no caso do Saeb, que são as habilidades ali colocadas como descritores, elas vão ser trabalhadas em níveis diferentes de dificuldade para que possa ser estimada aí essa proficiência. E também a probabilidade de acerto ao acaso, como ela falou. Então, o aluno, esse tipo de avaliação, esse tipo de teoria, ele consegue perceber se a pessoa realmente tem uma habilidade, aquela habilidade já num quadro avançado, ou se ela não tem. Por quê? Porque existe aí uma escala de proficiência que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. No segundo item, descreve a probabilidade de o estudante dar uma resposta correta ao item em relação ao nível de aquisição dessa habilidade. Então, como eu comentei, ele já consegue prever, né, de acordo com a forma como o aluno responde as questões, se ele realmente tem a construção daquela habilidade, ou se foi aí um mero acaso. Em seguida, permite comparação entre alunos submetidos a outra prova do mesmo tipo. Então, por isso que é usado em escala nacional. Então, mesmo que as provas não sejam todas idênticas, como elas são formuladas, baseadas nessa teoria, isso permite que consiga-se comparar, né, escolas e comparar aí esse aprendizado de acordo com cada região, com cada local. E, por fim, não contabiliza apenas o número total de acertos no teste. E tem a capacidade de distinguir os estudantes que têm a proficiência requisitada daqueles que não a têm. Agora, eu vou passar a palavra para a Silvia. Silvia? Oi, Cris. Thaís. Pode passar, Sara, por favor. Ah, tá. É que meu computador está com delay, tá? Eu vou olhar aqui e dar uma olhadinha. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom. Então, vamos revisitar aqui essa escada, né, que é uma comparação que foi feita aqui. Então, a taxonomia de Bloom foi revisada em 2001 por um grupo de psicólogos cognitivos, teoristas e pesquisadores da educação. Houve mudança em terminologias importantes nessa revisão. As seis categorias principais foram alteradas de substantivos para verbos. Então, aí no nosso primeiro degrau, nós temos lembrar, que está relacionando a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Então, reconhecer requer distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar. Está mais relacionado à busca por uma informação relevante e memorizada. No segundo degrau, compreender está relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. A informação é entendida como o aprendiz, é quando o aprendiz consegue reproduzi-la com suas próprias palavras. No terceiro, aplicar, relacionado a executar ou usar um procedimento em uma situação específica e pode também abordar a aplicação de um conhecimento em uma nova situação. No quarto degrau, analisar. É relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes, e entender a interrelação existente entre as partes. No quinto degrau, avaliar. Está relacionando a realizar julgamento baseado em critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia. E no último, criar. Significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, estruturar modelo, utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção, da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos. Então, é o último patamar que nós temos aqui. Pode passar, Sara, por favor. Bom, para completar as dimensões do processo cognitivo, nós temos as dimensões do conhecimento que cria níveis diferentes de complexidade dentro da taxonomia de Blum. Então, temos que os quatro pilares da educação são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver. Juntos, aprender a ser. E os conteúdos são factuais e conceituais, procedimentais e atitudinais. Estão neles incluídos. Então, dentro desses quatro pilares, nós temos essa subdivisão. Factual, conceitual, procedimental e atitudinal. Os referidos pilares podem ser relacionados com os tipos de conteúdo em sua essência, como se aprender a conhecer objetivos factuais e conceituais. Aprender a fazer objetivos procedimentais e aprender a viver juntos e ser atitudinais. Então, vamos ver aqui cada um desses aqui. Então, o factual. Por conteúdos factuais, se entende o conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares. Então, a idade de uma pessoa, a conquista de um território, a localização, uma altura, axiomas na parte da matemática. Então, outros, entre outros. Por muitas vezes, esse conteúdo tem caráter arbitrário. Portanto, não necessitam de uma compreensão. Aprende-se pela cópia e até pela memorização. Esse material que a gente está estudando, nós retiramos do Zabala, de 2010. O conceitual. Os conceitos e os princípios são termos abstratos. Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. E os princípios se referem às mudanças que produzem um fato, um objeto, uma situação em relação a outros fatos. Aqui também nós estamos tirando a definição do Zabala. Procedimental. Um conteúdo procedimental é um conjunto de ações ordenadas e com um fim. Quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo. São conteúdos procedimentais. Ler, desenhar, observar, calcular, entre outros. Também definição dos Zabala. E o metacognitivo. O termo conteúdos atitudinais engloba valores, normas e atitudes. Por exemplo, quando, ao solucionar um problema, percebemos que a estratégia mental que estamos usando não está muito certa. Então, a gente pode optar por uma outra solução. A gente já está aí no metacognitivo, por exemplo. Agora, no próximo slide... Pode passar? Então, nós temos aqui a dimensão do conhecimento factual, conceitual, procedimental e metacognitivo. Nós vamos estudar o segundo degrau, que é compreender. Então, aqui, pegando lá o segundo degrau, que é o compreender, nós temos lá, por exemplo, no factual, que é resumir. Então, um exemplo aqui de matemática. Que número se forma com cinco dezenas e dez unidades? Então, a criança que resolve essa questão aqui, ela está simplesmente resumindo alguns conhecimentos que ela já aprendeu, que é dezena, que é unidade. Quando ela é dentro ainda do segundo degrau. Então, ela pode avançar para o conceitual, que é interpretar, porque ela ainda está dentro do compreender. Então, a gente tem como exemplo aqui, assinale os itens que apresentam grandezas proporcionais. Então, ela já está aqui compreendendo, interpretando essa questão. Quando a gente vai dentro ainda do compreender, estamos ainda no segundo degrau, né? Então, para subir para o terceiro, a gente teria que passar por todo esse avanço aqui, tá? No procedimental, nós temos como prever. Então, olha lá, eu compreendi algum assunto, então, eu posso fazer uma previsão. E aqui, em matemática, nós colocamos aqui, ó, sem efetuar cálculos, responda se as potências são positivas ou negativas. Então, é um conceito matemático que, quando eu coloco essa questão, eu estou avaliando se esse aluno, ele consegue, dentro do compreender, fazer uma previsão. Porque, ao fazer essa análise, eu consigo compreender, por exemplo, se ele aprendeu a regra de sinal referente às potências aqui, tá? E, aqui, ainda dentro do compreender, nós temos aqui o executar, né? Então, aí seria o metacognitivo para esse degrau, tá? E, no caso, o índice de massa corporal, né? Então, ó, tá vendo? Tem uma interdisciplinaridade aqui, com educação física ou com ciências, né? Independente de como você quiser abordar, né? Para fazer um cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal. Então, dentro do degrau do compreender, eu tenho várias etapas que eu posso desenvolver. Certo? Pode passar para o próximo. E aí eu passo a palavra para a Thais. Obrigada, Silvia. Sara, pode avançar, por favor. Opa! Aí. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essas escalas de proficiência. Nós fizemos aqui um passo a passo e eu vou começar por língua portuguesa. Próxima tela, por favor. Isso. Então, aqui na tela, nós temos primeiro a visualização numérica. Então, nos anos iniciais, no quinto ano, ela vai de 0 a 9, até 125 é considerado 0, e no 1, de 125 até 150. E assim vai avançando e o máximo é 325. Quando eu olho a próxima tabela, que é do nono ano, percebam que o número 1 já começa por 200. Então, o número 1 do nono ano, ele já está equivalendo mais ou menos ao nível 4 do quinto ano, porque o aluno estudou aí 4 anos a mais. No ensino médio, a mesma coisa. Já tem ali um aumento, né? Se você olhar o nível 1 da terceira série do ensino médio, já começa por 225, que já equivale ao nível 2 do nono ano. Claro que com graus de dificuldade diferentes. Então, é por isso que em língua portuguesa, o quinto ano tem 9 níveis, na verdade 10, porque temos o 0. Já o nono e a terceira série tem 8. Tá bem? Pode avançar, Sara. Então, o que são esses níveis? Próxima tela. Isso. O que são esses níveis? Aqui nós colocamos um pequeno recorte só do começo da do quinto ano. Então, existe esse material com a descrição desses níveis. Então, observem na descrição de nível relativo ao 0, como está escrito assim, os estudantes localizados abaixo de 125 requerem atenção especial, pois não demonstram habilidades muito elementares. Por isso que só tem o 0 ali no quinto ano, partindo do pressuposto que o do nono já terá essas habilidades elementares. E conforme vocês forem observando os níveis, eu não vou ler todos. Sara, você pode dar um enter, por favor? Isso, só um. Então, observem ali, ó. No nível 1, né? Entre tantas habilidades que tem, tem uma onde dá bem a pontinha da seta escrito, identificar o tema de um texto. Então, isso é considerado nível 1. E vocês vão percebendo que seguindo a taxonomia de Bloom, esse aluno vai avançando. Então, além das habilidades do 1, ele consegue no 2 fazer mais algumas, ele tem mais algumas capacidades e depois no 3, outra. Até que lá embaixo ele chega na próxima setinha. Inferir o sentido de palavra, sentido e expressão ao assunto em cartas, contos, tirinhas, histórias em quadrinhos com apoio de linguagem verbal e não verbal. Ou seja, a taxonomia de Bloom, ela é pensada durante a construção das questões seguindo também a teoria de resposta ao item. Então, elas se relacionam. E nós vamos ver agora, no quinto ano, uma questão prática de como vocês vão perceber que o aluno já tem que estar lá no nível 3. Ou seja, para ter essa última habilidade que está na tela agora, ele já tem todas as que estão antes, as que estão acima. Esse material está disponível no site do Saeb. Tem para quinto, nono, terceira série, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Aqui é só uma amostra porque não dava para a gente trazer todas e ler todas, tá bom? Pode avançar, Sara, por favor. Então, aqui temos uma questão. Peço que olhem o quadrinho. Nós temos assim. Leia o texto e responda a questão. Cambito e sua turma. Aí um personagem fala. Meus pais já falaram que não tem dinheiro para comprar ovos. Aí o outro responde. Esses ovos de chocolate são caros. Aí o outro fala. Quem falou em chocolate? Então, a questão pergunta assim. Com base nas informações do texto, pode-se dizer que a família do menino de óculos enfrenta e o aluno tem quatro opções. Quando a gente olha no lado esquerdo da tela, temos ali uma tabelinha onde vocês têm a habilidade da BNCC e do currículo paulista que tem o mesmo código porque o nosso currículo paulista é totalmente baseado na BNCC, então eu pus só uma vez. Então, vocês têm ali a legenda. Ensino fundamental de terceiro a quinto ano, língua portuguesa, habilidade quatro. Inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Isso daqui é o que está previsto tanto na BNCC e que o currículo paulista atende. E no Saeb se relaciona a esses dois descritores. Informação, inferir informação implícita em um texto e identificar o tema de um texto. Sarah, você pode dar um enter? Obrigada. Então, assim, se eu fosse olhar dentro daquela tabela de nível que eu acabei de mostrar, estaria dentro do nível 3. E por quê? Porque ele avalia se o aluno, utilizando pistas não verbais, porque não está escrito que o ovo é de galinha em nenhum momento. Então, o aluno, ele vai observar as imagens, ele vai olhar a expressão facial, ele vai olhar cores. E o aluno que consegue mobilizar conhecimentos, ele vai se lembrar da Pásco, ele vai relacionar que outro tipo de ovo existe que as pessoas compram de galinha e ele vai fazer a inferência. Ou seja, ele vai, baseado em vários conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua vida, até essa idade aí do quinto ano, ele vai conseguir fazer essa inferência de que a família enfrenta dificuldades financeiras. Tá? Agora eu peço para que você avance, Sara, por favor. E aí, o que nós fizemos aqui? A Lilian, que é minha parceira de língua portuguesa, e eu, elaboramos essa parte de língua portuguesa juntas, tá? Então, o que nós pensamos quando fomos coletar as questões? A gente pegou o mesmo descritor do Saeb, o D6, tá? O outro pode ser que varie. Então, aqui nós temos um texto, eu não vou lê-lo todo, ele tem uma complexidade bem maior, só de ler, eu vou ler só o comecinho, tá? Ele diz assim, ó, no ensino, como em outras coisas, a liberdade deve ser questão de grau, há liberdades que não podem ser toleradas. E aí, o autor continua, né, falando, tal, e tem ali o texto. E a questão pergunta assim, o tema do texto é a liberdade, então ele já está afirmando, então percebam como na questão ele já está falando qual é o tema, ele já não está mais perguntando qual é o tema, ele já diz que é a liberdade, porém, ele está dizendo a liberdade como, então qual é o olhar, né, desse autor, desse escritor, quando escreveu esse texto. E aí, as habilidades ali, do canto esquerdo da tela que ele vai mobilizar, na BNCC, no currículo paulista, é essa habilidade de ensino fundamental, sexto e sétimo ano, língua portuguesa, habilidade 5A, que é identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos. e do Saeb, ele é um pouquinho diferente da anterior, porque ele já tem uma informação explícita, ou seja, ela já está escrita lá, ela precisa ser interpretada e também identifica o tema de um texto. Então, percebam que a forma como o exercício é elaborado, utilizando o mesmo descritor, claro que para um ano sério diferente, tem um grau de complexidade maior. Então, o aluno vai precisar interpretar, na primeira linha já está dizendo que a liberdade é uma questão de grau. Lá embaixo, no final do texto, ele fala que a boa educação é uma questão de limites, esse texto fala que a criança não pode ser criada ao acaso, que ela precisa ter regras, é uma defesa que o autor faz em relação à ideia que ele coloca. Então, Sara, você pode dar um enter, por favor? Quando a gente recorre a todos os níveis e começa a observar todas as habilidades que o aluno tem que mobilizar para conseguir fazer a interpretação desse texto, levando em conta diversas habilidades que, como lá na escadinha da taxonomia ele foi evoluindo, já é uma questão para nono ano considerada de nível 8, já é de alta complexidade. Tá bem? Então, o que acontece? O Saeb, ele elabora itens que são as questões levando em consideração esses níveis. Claro que aqui é uma amostragem, é um recorte de algumas provas. Então, numa mesma avaliação, a mesma habilidade ela vem com níveis diferentes para ver aquela escada de evolução do aluno levando em consideração a teoria de resposta ao item. Ok? Sara, você pode avançar para a última? Isso. Esse daqui é bem parecido parece ser a mesma tela mas já mudou. Esse daqui é um outro exemplo. Essa daqui é um item de terceira série do ensino médio com alto grau de complexidade. São alunos aí que estão terminando a trajetória escolar na educação básica. E aí, também não vou ler o texto todo com vocês porque demora bastante tempo. Eu vou ler só o comecinho para vocês perceberem como a linguagem do Grande Sertão Veredas já é um pouco mais diferente e exige mais do aluno. Vou ler ali. Olhe, conto ao senhor, se diz que no bando de Antônio Dó tinha um grado jagunço bem remediado de posses, Davidão era o nome dele, vai, um dia, coisas dessas que às vezes acontecem, esse Davidão pegou de ter medo de morrer, safado, pensou, propôs esse traço a um outro, pobre dos mais pobres, chamado Faustino. Eu vou ler só até aqui, porque já dá para perceber ali que é uma linguagem mais complexa, né? Então, por que é exigido de uma maneira mais complexa também? Claro que na prova de uma terceira série haverá questões mais simples e outras mais evoluídas e a gente pegou numa escala gradativa, tá? Observem a questão agora, a forma como ela é elaborada, está dizendo assim, além de narrar a história de um trato entre jagunços, ou seja, o enredo e o assunto, então ele já está dando aqui no próprio comando, no próprio enunciado da questão, ele já está dizendo que é uma história, ele já está dizendo que é uma narração, ele já está dizendo que tem enredo, que tem assunto, porque ele já sabe que o aluno, já se espera que o aluno já saiba isso. Então, ele diz, esse trecho do romance tem como tema uma reflexão sobre, e aí ele mostra qual é a reflexão que está acontecendo ali de acordo com aquele tema. Observem agora a tabelinha do lado esquerdo. nós pegamos uma habilidade de linguagens, do currículo paulista da BNCC, ele não é específico de língua portuguesa, e sim das quatro disciplinas da área de linguagens. Na legenda se lê, ensino médio de primeira à terceira série, linguagens, habilidade 604, relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica, e identificar o processo de construção histórica dessas práticas. E aí ela se refere também com as habilidades D4 e D6 do Saeb, que são as mesmas que a gente mostrou ali no slide anterior. Sara, você pode apertar o Enter, por favor? Então, esse tipo de exercício também tem um alto grau de complexidade, exige do aluno diversos conhecimentos, naquela escadinha lá de Bloom já estaria lá na parte mais alta, e por isso ela tem ali uma pontuação igual ou superior a 400. Então, é interessante observar duas coisas nesses três exemplos que foram trazidos aqui. A primeira é que existe um grau de complexidade diferente baseado no mesmo descritor. E a segunda é que esses descritores, que são as habilidades do Saeb, é o nome que o Saeb, o sistema dá para as habilidades de descritores, o nome, esses descritores, eles se relacionam à BNCC e ao currículo paulista. Estão aí intimamente ligados. Ok? Agora eu passo a palavra para a Cris. Muito bem. Então, continuando, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as escalas de matemática, tá bom? Pode passar, Sara, por favor? Então, aqui, a gente fez um recorte da última, nossa última formação e ainda nós mudamos aqui para que a gente consiga trazer para vocês um exemplo, assim como a Thais já colocou aqui para vocês. Então, nós temos aqui a BNCC, o Currículo Paulista, que é a mesma habilidade, que é de ensino fundamental, nono ano, matemática, habilidade 22. de escolher e construir o gráfico mais adequado, então, coluna, setores ou linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados destacando aspectos como as medidas de tendência central. Então, aqui dá para perceber que, assim como a Thais já pontuou, ele faz uma articulação entre a BNCC, o Currículo, e a matriz de referência do Saeb. Nós trouxemos aqui duas, para o nono ano, nós trouxemos o D37, a descrição 37, que é de escritor, que é de associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam, ou vice-versa. Perceba que tanto o descritor para o nono ano quanto para a terceira série é a mesma, só muda o número. Então, o descritor 37 e o descritor 35, ele é o mesmo para essa, no caso dessa avaliação que nós montamos aqui para vocês, tá bom? Agora a Silvia vai passar para vocês aqui os exemplos que nós trouxemos. Vamos lá, Silvia? Pode passar. É que aqui a gente está com um delay eu e a Cris, só um minutinho que eu vou abrir a minha tela aqui para comentar o exercício, tá bom? Bom, nós trouxemos aqui um exercício de interpretação, né, na tabela. Então, a tabela ao lado mostra literaturas mínimas registradas durante uma semana, no mês de julho, na cidade do Rio Grande do Sul. Então, temos uma tabela simples aqui, tá? e o exercício era o aluno transportar esses dados dessa tabela simples para um gráfico de língua, tá? Então, esse aqui era o exercício, essa associação de, da tabela para um gráfico, tá? Pode dar um enter, Sara, por favor? Tá, já mostrou. Então, na escala, né, de proficiência em matemática, nós temos uma diferença em relação a português, dada a característica da disciplina, da área, né, do nosso componente. Então, no nono ano, a nossa escala vai até nove, tá? Onde aí você tem mais de quatrocentos para o aluno que está no último nível. Essa questão, né, no descritor de níveis, ela é de nível três, tá? Então, ela é uma questão, ela é considerada fácil, né, porque está aqui no comecinho da escala, em matemática, eles dividem a escala para a gente compreender em mais ou menos duas, né? Então, tem a parte de memória, conceito e procedimentos, e depois tem a parte de resolução de problemas e aplicações, tá? Então, aqui, essa aqui é uma questão já indo para o nível médio, né? Então, é uma questão fácil, mas já indo para o nível médio de compreensão aqui de um aluno do nono ano, tá? Pode passar, é... Sara, por favor? Tá. Na questão do terceiro ano, nós temos aqui, é a D35, mas é o mesmo descritor, tá? Aqui já é um exercício em que ele vai ter que... já tá no do Bersa, né? O gráfico abaixo mostra a distância em metros em que um pequeno roedor está, só toca no período das 17 até as 23 horas, né? Os dados indicam que o animal... Então, eu tenho aqui também fazer uma relação entre as alternativas aqui, né? Com o meu gráfico, né? Então, eu vou ter que fazer a minha leitura do gráfico, baseada nas informações que tem aqui nas alternativas. Eu tenho que fazer esta relação, esta associação de informações, tá? Para um aluno de terceiro ano, os itens de tratamento da informação, que é esse daqui, eles são considerados bem simples. Pode dar um enter, Sara, por favor? Obrigada. Olha lá, é nível 1, tá? Então, o tratamento da informação na escala que a gente tem de matemática que vai no ensino médio até o 10, tá? Que tem um grau de complexidade maior no ensino médio, ela fica como sendo bem simples essa parte dessa leitura do tratamento de informação. Tá bom? Cris, agora eu passo a minha palavra. um pouquinho. Pessoal, só para complementar o que a Silvia acabou de explicar, é só para vocês perceberem, né? Essa questão da terceira série, ela começa ali no 225, se fosse aplicada para um aluno do nono ano, Sara, volta um pouquinho a tela, por gentileza, e volta mais um pouquinho que eu quero... Isso. Vocês podem perceber que ele estaria no nível 2, porque, ó, começa no 225, tá bom? assim como foi a Thais fez essa relação, então, aqui só para vocês perceberem que, então, para o nono ano, aquela questão do terceiro, o aluno estaria no nível 2, já para o terceiro ele estaria no nível 1. O inverso, volta lá de novo, Clara, se fosse o inverso, então, a questão do nono ano aplicada à terceira série, a do nono ano é 250, se fosse aplicada na terceira série, ele estaria no nível 2, tá bom? Acho que era só para deixar isso um pouquinho mais claro aí, tá bom, pessoal? Pode passar, Sara, agora vai para o slide 27, não é isso? Isso, peraí que o meu está dando delay também, gente, desculpa. Então, vamos lá. Aqui é só para complementar, assim como a Thais também exemplificou as escalas de proficiência, aqui está como matemática, mas a gente pode, muda um pouquinho só os níveis, né? Mas aqui a exposição é a mesma, tanto para matemática quanto para língua portuguesa, tá bom? Então, aqui só para vocês perceberem, então, os estudantes, cuja proficiência se encontra na faixa vermelha, então, vamos começar lá na faixa vermelha, então, de 0 a 150, nesse caso, dos anos iniciais, de 0 a 200 para os anos finais, e de 0 a 250 para o ensino médio, eles ainda não desenvolveram as aprendizagens relacionadas a essa competência e eles se encontram na situação abaixo do básico, tá? Já os estudantes que se encontram em nível de proficiência entre 175 a 200 para os anos iniciais, 225 a 275 para os anos finais, e 275 a 325 para o ensino médio, que estão, né, na faixa laranja, eles estão ainda no início do desenvolvimento dessas competências, e eles vão se encontrar na situação básica, tá? No básico. Já no verde claro, os níveis de proficiência entre 225 a 250 para os anos iniciais, 300 a 325 para os anos finais, e 350 a 375 para o ensino médio, eles já começam a desenvolver as habilidades previstas para essa competência, tá? E eles se encontram na situação adequada. E, por fim, os estudantes que se encontram na faixa verde, o fluorescente, então, maior, né, para os anos iniciais, maior que os 350, para os anos finais, maior ou igual a 400, e para o ensino médio, maior ou igual a 450, esses estudantes, eles já desenvolveram as habilidades referentes aos níveis anteriores, né, e eles se encontram na situação de avançado. É aquela situação que a gente costuma dizer, né, o aluno, quando ele está abaixo do básico, ele está, ele não tem condições de passar para a próxima série, ano sério, né, ele está muito fraco, né, na situação de aprendizagem. Na situação básica, é aquele aluno onde ele se encontra no nível básico, ele está ali na média, né, agora, o que a gente tem que especificar e, assim, tentar fazer com que os nossos estudantes estejam no adequado para cima, né, no adequado ou avançado, tá certo? Espero que aqui tenha ficado claro, né, essa escalinha de proficiência, tá bom, pessoal? Agora eu passo a palavra para a Sara. Bom dia, novamente, a todos. Então, vamos lá a algumas considerações sobre o componente de ciências na avaliação do Saeb. Então, vamos lá, o componente de ciências, ele foi incluído na avaliação Saeb a partir de 2019, né, nós temos aí uma escala de proficiência do ano de 2018, porém, a nossa matriz de referência, ela é bem atual, ela é de 2020. O que acontece? Como essa avaliação, ela está alinhada com a BNCC, então, ela traz aí nessa matriz, ela traz os três eixos, né, matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Então, vamos lá, essa matriz de referência, ela é para o ensino fundamental. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela, a título de conhecimento. O que é essa matriz, o que ela contempla, em resumo, né? Nos anos iniciais, os estudantes, eles têm as primeiras interações aí, com conhecimento envolvendo matéria e suas interações. Nos anos finais, são vivenciadas, eles vão ampliando esse conhecimento e eles começam a explorar fenômenos naturais e ou artificiais e começam os processos de investigação do conhecimento relativo a esse eixo, matéria e energia. O eixo vida e evolução, nos anos iniciais, ele contempla aí a estrutura e funcionamento e integração de alguns sistemas do corpo humano e características do desenvolvimento das plantas e animais. Nos anos finais, ampliando aí o conhecimento, a matriz é focada na estrutura e organização celular. Depois, o último eixo terra e universo, nos anos iniciais, são enfatizados as experiências de observação do céu, fenômenos e estudos do tempo e pontos cardiais. Nos anos finais, essa concepção é ampliada e ela é mais sistêmica. Os estudantes começam a estudar aí a Terra, as características da Terra, da Lua, dos planetas e da galáxia. Bem, dentro dessa matriz, cada eixo do conhecimento, conhecimento, ele é, contempla aí três eixos cognitivos. A matriz de ciências, ela é um pouco diferente da de português e matemática, né? Nós temos aí, cada, o eixo do conhecimento, matéria e energia, ele tem três eixos cognitivos, A, B e C. Vida e evolução também, três eixos cognitivos, A2, B2, C2. E Terra e Universo também, três eixos cognitivos, A3, B3 e C3. Vamos ver o que são esses eixos cognitivos. Bem, trazendo aí a fundamentação da taxonomia de Blue, esses eixos cognitivos, eles tratam aí da complexidade dos conhecimentos, dos processos cognitivos. Então, o eixo A requer processos cognitivos de baixa complexidade, né? Significa, portanto, uma primeira aproximação com o universo científico. O eixo B já requer processos cognitivos de média complexidade. Temos aí o universo científico, ele é ampliado e os conhecimentos se tornam mais complexos. O estudante aí, ele começa já a fazer relações, estabelecer hierarquias. E no eixo C, que é o último, já requer processos cognitivos de alta complexidade. aqui espera-se apropriação do universo científico, demonstrando aí capacidade crítica e criativa para fazer deduções e inferências, justificar escolhas e decisões, avaliar e selecionar propostas de soluções para resolver problemas. Então, aqui a gente percebe claramente aí o link com a taxonomia de Blue, a ampliação dos processos cognitivos. Bem, acontece o seguinte, como a ciência da natureza, ela foi incluída a partir do SAEB de 2019, as provas, elas ainda não estão disponíveis. Então, o que nós fizemos? A gente recorreu ao material do Aprender Sempre, porque o material do Aprender Sempre no componente de ciências, ele já traz essa articulação da habilidade do currículo com os descritores do SAEB. Então, vamos lá, nós temos aqui no nono ano a habilidade do oitavo ano, que seria uma habilidade de suporte, que seria discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação e análise de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Qual é a articulação desta habilidade com os descritores do SAEB? Os descritores do SAEB, como eu já havia dito, para ciências, eles são um pouco diferentes. Eles estão baseados nos eixos cognitivos. Então, nós temos aí o descritor, o eixo C2, que seria o eixo C, propor e avaliar propostas e argumentos apoiados em práticas e procedimentos próprios da investigação científica. Por exemplo, dado um problema, qual procedimento científico adequado para revê-lo? Vocês observam aí que esse eixo, esse descritor, ele se desdobra em A, B e C, ou seja, é uma forma diferente que eles escrevem, que eles colocam aí as possibilidades de se identificar e desenvolver esse descritor através de uma questão ou de um item. Então, vamos lá. No caderno do Aprender Sempre, na situação de aprendizagem 3 do volume 2 do nono ano, tem essa proposta de atividade, que é o descarte do lixo eletrônico, que ele traz como objetivo de aprendizagem identificar o lixo eletrônico, os problemas causados pelo descarte indevido, propondo ações que buscam orientar as pessoas para o descarte correto desses materiais. É uma atividade que convida os estudantes a discutirem essa problemática do lixo eletrônico, que está articulada aqui com esse descritor C2. O que nós fizemos? Nós fizemos uma transposição desse descritor para a escala de proeficiência de ciências. Então, a escala de proeficiência de ciências do nono ano, ela tem oito níveis, e ela começa no 200 e vai até o 375. Fazendo a transposição desse descritor aqui, que é o C2, propor e avaliar propostas e argumentos apoiados, que é um eixo cognitivo mais complexo, que requer um processo cognitivo mais complexo, nós estaríamos aqui no nível 6. Se a gente for olhar a escala de proeficiência, buscar ela lá, a descrição desse nível, ele traz justamente o eixo vida e evolução que está sendo contemplado nessa aula, que é compreender a função dos nervos na coordenação das ações motoras do organismo, reconhecer impactos ambientais causados pela destruição dos biomas e introdução de espécies exóticas nos ecossistemas, compreender a relevância da precisão em experimentos científicos, ou seja, o Aprender Sempre traz essa articulação muito interessante da proposta trazer a habilidade essencial articulando com os descritores do Saeb. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a série histórica do IDEB, o que ela é, o que ela diz para nós. nós pegamos aqui a mostra de uma escola, né, aqui, temos aqui a fonte de coleta é o ideb.inep.gov.br, resultado, aqui nós temos tanto a gente busca resultado por estado, por escola, essa escola, o que acontece? IDEB observado, ela passou a ser avaliada no Saeb a partir de 2007, né, então ela tem aí os valores, deixa eu colocar aqui, ela tem aqui os valores do IDEB a partir de 2007 até 2019, a gente percebe aqui que a escola, ela teve um avanço, né, um avanço crescente nos anos iniciais, ou seja, o quinto ano foi avaliado. e eu tenho aqui as metas projetadas, essas metas elas são projetadas a partir do avanço da escola, né, é interessante fazer essa observação que as metas projetadas, elas caem, vão aqui numa crescente, ou seja, o IDEB observado me diz que a escola ela está avançando, ou seja, as metas projetadas, elas também acompanham esse avanço. Chegando aqui no ano de 2021, essa meta aqui de 6.3 para o quinto ano. Depois, no nono ano, ou seja, a escola ela foi avaliada a partir de 2007, 2009, 2011, 2013 ela não teve resultado, depois inicia no ano 2015, 2017 e 2019, ou seja, a gente já percebe uma diferença aqui, a escola ela avançou, né, do ano 2007 até 2011, depois continua avançando, né, pouco entre 2011 e 2015, 2005, 2017 ela teve um avanço, em 2019 ela regrediu um pouco. É muito interessante a gente observar aqui, nesse IDEB, observar, nesse IDEB, essa regressão aqui. No estudo que está sendo feito nas escolas, a série histórica, ela traz informações muito importantes para a gente enxergar os motivos do avanço, as potencialidades desse avanço, se a escola pode avançar mais ainda, e quando a gente tem uma regressão, é um ponto de atenção aqui que a gente tem, o que será que aconteceu aqui, né, e as metas projetadas também, elas vão acompanhando o IDEB observado, no ano de 2021, ela chega aqui nesse valor, 5.6. Vamos agora para a terceira série do ensino médio. Terceira série do ensino médio, a escola, ela não tem, ela só tem um IDEB observado, que é o ano de 2019. Essas não avaliações aqui, é por N motivos, ou porque a escola, ela não tinha um segmento, ou porque a escola, ela não atingiu a quantidade de alunos necessários para fazer essa avaliação, tá? Então, temos o IDEB aqui de 2019, que é 3.8, logicamente, ela só tem a meta projetada para o ano de 2021, que é 4. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas metas. Essa escola, ela tem os três segmentos, e o INEP, para o ano de 2021, ele projetou essas metas para esses três segmentos, porém, a SEDUC, no início desse ano de 2021, ela enviou uma planilha com as metas projetadas para cada escola e para cada segmento. A gente observa que as metas que a SEDUC projetou, elas são diferentes das do INEP, né? Aí, a gente tem que levar essa discussão, né, sobre essas metas, o porquê dessa diferença. Um dos motivos é porque quando a gente analisa a série histórica, a gente sabe que no ano de 2020, nós tivemos uma pandemia, e essa pandemia, ela, como se ela tivesse quebrado essa série histórica, então é muito importante a gente fazer essa reflexão, né, a série histórica, ela, comparando lá com o nosso acolhimento, ela mostra o caminho, né, que a escola percorreu, só que nesse caminho aconteceu uma quebra, e a gente tem que trazer isso para reflexão, e a partir dessa quebra, a gente tem que realinhar esses caminhos, né, a gente tem que considerar o nosso histórico, mas a partir de agora, esse histórico, ele tem que ser realinhado. A título de informação também, a Seduc, ela também projetou metas, não só para as escolas, mas também para a diretoria de ensino, cada diretoria de ensino, ela tem as suas metas projetadas de IDEB 2021. No caso da nossa diretoria, para os anos iniciais, a meta projetada é 6.9, para os anos finais, 5.5, e para o ensino médio, 4.7. É muito interessante esse dado para a gente poder refletir não só nas escolas, mas refletir enquanto diretoria também, que nós também temos metas a serem alcançadas, e essas metas estão articuladas com as metas das escolas. Continuando, no nosso plano de melhoria, o MMR, agora ele é colocado em dimensões. A dimensão de processos, nós temos um indicador que mensura a porcentagem de escolas que atingirão o IDEB em 2021. A título de informação e reflexão também, nós já calculamos esse valor referente a 2019. Então, em 2019, nós tivemos 60,93% das escolas que atingiram a meta proposta. No início do ano, a diretoria fez um plano de ação, considerando essa dimensão de processos, que estipulamos uma meta que foi pactuada com a SEDUC, porque a SEDUC colocou uma meta de 100%, só que nós sabemos que 100% no contexto que nós estamos é praticamente impossível. Então, no plano, nós tínhamos, eles deram a oportunidade de essa meta ser pactuada. Então, a diretoria de ensino, enquanto na construção do plano, ela pactou uma meta com a SEDUC de 75% das escolas atingirem a meta do IDEB de 2021. Ou seja, nós temos aí um desafio, né, olhando assim para os valores, comparando com 2019, parece, a distância parece pouca, mas pensando em todo esse contexto que nós estamos, pensando aí nas defasagens que a gente já sabe por estudos, nós temos aí uma defasagem muito grande, nós temos aí um desafio e é interessante a gente ter esses dados em mente para a gente poder refletir. bem, nós finalizamos aqui com essa frase do nosso mestre Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediados pelo mundo. Agradecemos aí a participação de vocês, aos colegas e a gente abre agora para dúvidas, né meninas? É isso aí. É isso aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.